Música Lá nós fizemos uma obra em 78 dias, 78 dias. E como Salvador tem que estar em primeiro lugar em tudo, e a gente tem que bater recorde, eu queria dizer a vocês que toda essa obra nós fizemos em 28 dias. 28 dias! Hoje foi o prazo para toda a requalificação do Farol da Barra, para que a Prefeitura se mobilizasse de maneira integrada, a fim de dar um novo visual a esse que é um dos principais cartões postais da nossa cidade. E eu confesso a vocês que quando eu cheguei aqui, nesse dia maravilhoso de verão, eu fiquei emocionado, porque a gente que ama Salvador, a gente que tem Salvador no coração, quando a gente sobe ali o Farol e vê toda a Bahia de Todos os Santos, e vê a Barra, quando a gente volta aqui e olha para frente e vê essa orla maravilhosa, avistando o Rio Vermelho, a gente só pode se sentir privilegiado, abençoado por Deus, por ter nascido nessa cidade, por viver aqui. E eu, de maneira muito especial, ainda tenho a oportunidade de ser prefeito de Salvador, da primeira e da melhor capital de todo o Brasil. Aquela imagem de uma barra que era tomada por carros, de um lado e do outro da pista, de uma barra que não tinha espaço para o pedestre, de uma barra que não tinha espaço para o esportista, de uma barra que não tinha espaço para as famílias, de uma barra que estava mal cuidada, abandonada, escura, insegura. E agora, essa era a imagem da barra. Eu sei que a fotografia do passado, ela vai se apagando com o tempo, porque as conquistas que Salvador alcançou nos projetam para uma outra realidade. No entanto, meu caro Luiz Carreira, nosso chefe da Casa Civil, eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter tido a coragem de ter realizado a grande obra de transformação da barra. Eu tenho muito orgulho de ter mudado todo o perfil urbano dessa região, que é uma região de todos os soteropolitanos, baianos e brasileiros e das pessoas do mundo inteiro que vêm para a nossa cidade. Assim como o Centro de Convenções tanto prometeram e não fizeram, a orla de Amaralina até Apituba, já que eles não fizeram, a Prefeitura vai fazer também. Aí a gente chega lá na Praça Wilson Lins, que já está em obras, com o complexo aquário que a gente está implantando, com todo o redesenho de integração da Wilson Lins com a Praça Nossa Senhora da Luz, avança a Vila do Jardim dos Namorados, sendo já construída, avança o Jardim de Alá já recuperado, agora com a nova obra da Boca do Rio. Ano que vem começamos a construção do Centro de Convenções, do Parque dos Ventos, já temos uma nova arena para eventos na cidade, onde vai acontecer o nosso Réveillon, avança, estamos em obras aceleradas e até o mês de março vamos inaugurar o Farol de Itapuã, avança em pouco tempo. daremos também início às obras de requalificação de Estela Mares, Prado Flamengo e Pitanga, enfim, tudo isso somado ao trabalho que a gente vem fazendo na Orla da Bahia de Todos os Santos e em janeiro nós inauguraremos na região de plataforma Aumenta Brandão. Nós vamos ter, até 2020, mais 20 quilômetros, serão 20 quilômetros de Orla inteiramente requalificados em nossa cidade. Agradecer de coração a vocês por terem nos acompanhado o ano inteiro. Não é só um dia, não é só um momento de emoção e de alegria. Na verdade, a gente olha para trás e tem que agradecer a caminhada, todo esse percurso, os dias difíceis, os dias de luta, os dias de incerteza que nós atravessamos ao longo desse ano de 2017. No entanto, jamais faltou o suporte, o apoio, a presença e a confiança da nossa equipe, dos nossos amigos, da nossa família política e sempre esteve ao nosso lado, dando a força necessária, transmitindo a energia necessária, trazendo a inspiração fundamental para que a gente continuasse sempre, de cabeça erguida, olhando para frente e lutando para fazer dessa a primeira e a melhor capital de todo o Brasil. Feliz Natal! Que venha para 2018! Continuaremos juntos! E a vitória, Salvador! Muito obrigado!